Nona Luta da Noite Primeira Super Luta Internacional Da Sexta Edição Do Film Fight Championship Yoshitoko Watanabe Nona Luta da Noite Palificado Jorge Benito Fabricio Montero No! 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 Bem galera, e agora sim A luta mais esperada da noite Fabrício Monteiro Já entrando aí no rim Nós vamos vendo agora imagens Do nosso amigo Infelizmente ele não vai poder Narrar junto comigo Estou sozinho aqui no estúdio Mas boa sorte para o nosso amigo Monteiro Nós estaremos torcendo aí Por esse grande combate E mais uma vez ele dentro do ring A gente torcendo aqui para que tudo dê certo Ele que vem treinando Aí no Rio Na Academia do Gordo E mais uma vez A gente podendo levar até vocês um pouquinho mais Das lutas Esses combates que a gente gosta de transmitir Nos nossos programas Então é isso aí Ele já entrando no ring Com bastante Vontade de vencer Aí com Jesus no coração E agora ele no ring Vamos ver Agora como é que vai ficar Essa luta aí Que é muito esperada por esses lutadores Monteiro aí Muito concentrado nesse momento E eu espero que Que ele faça um bom combate Esse belo combate aí Que o Monteiro Esperando mais uma vez Para vencer E poder ter a oportunidade De lutar mais uma vez no Japão Aí nós estamos vendo aí Mais do nosso amigo Gordo Que também está lá no corner dele Principalmente com o pé de pano Que está ali também Dando todas as instruções Para o Monteirinho E agora sim O combate Mais esperado da noite Para nós brasileiros Estamos vendo aí Esse começo de luta Aí já Os dois bem concentrados Se estudando Se cercando Está cercando bem Monteirinho Está aí com A guarda bem alta E já esperando a oportunidade Para derrubar Vamos ver Se ele vai Ter alguma chance Aí Está mantendo Boa distância Está muito bem Monteirinho aí Olha Trabalhou Trabalhou Trabalhando com o Jad Muito bem Olha só Monteirinho Estudando muito bem Essa luta Olha Já entrando O Clichou agora Tentando Tentando derrubar O japonês Muito bom também Olha só Tentando jogar Para o chão Não está Está conseguindo O japonês está Com um bom equilíbrio Bloqueando a entrada E Olha só Monteirinho Com muita força Com muita vontade De já jogar Para baixo Que é a casa dele Mas Ele está Muito bem O japonês Está com um bom equilíbrio Trabalhou ajoelhada Agora Vai tentar Ergueu Ergueu Não conseguiu jogar Para o chão Olha só Agora sim Já tentando Agora Tentando a montada Vai Tentando Trabalhar A guarda dele Vamos ver Se vai Entrar Na guarda Não conseguiu Ficou em pé O japonês também Acabou ficando em pé Mas O chute alto Do japonês Monteirinho Se defendendo Trocação Muita trocação Monteirinho Muito bem Nessa parte Trocando Muito bem Vamos ver Se Vai Vai tentar Mais uma vez Quinchar Para jogar Para o chão Olha só Cercou muito Está cercando muito Está vindo para cima Com tudo Monteirinho Olha só Já pegou Cinturou Já está Tentando Ó Jogou para baixo Novamente Caiu na meia guarda E agora Ele está em casa Vamos ver se Tem Triângulo Vamos ver O triângulo de mão Encaixou um triângulo de mão O japonês Acabou de defender Infelizmente Não teve Essa Finalização Mas vamos ver Está na meia guarda Tentando passar Vamos ver se Agora ele Define essa luta O Monteirinho Está com tudo Para definir essa luta Está batendo Batendo muito Ó Montou E agora sim Está em casa Pegou as costas E agora tem tudo Vai tentar Um mata-leão Vamos ver se Ele vai conseguir Está tentando Um mata-leão Encaixou 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 O japonês bateu Aí vitória Para o nosso amigo Monteiro Caraca Que vitória Que vitória E agora O Monteirinho Vai lá no público Agora vamos ver O que ele foi fazer Talvez abraçar A esposa dele Não Pegou a mãe A mãe do Monteirinho Agora levanta E agradecendo A mãe dele E os familiares Ali Muito Muito feliz Nesse momento E o Monteirinho Acabou saindo do ringue É uma coisa inédita Para a gente Que assiste o luto Que até hoje Nunca viu Uma Uma vitória Assim Do lutador Sair do ringue E beijar os familiares Que realmente Foi uma emoção Muito grande Para ele E ele Tem que agradecer Aos familiares Que deram força Para ele Está aí Mais uma vez Ele agradecendo E pé de pano Já botando a camisa Nele E Nossa Força total E Jesus No coração dele Deu a vitória Para ele Mais uma vez Mais uma vez O Mata Leão Aí nós estamos vendo O replay E o Monteirinho Trazendo uma vitória Mais uma vez Para o Brasil Agora é só Torcer Daqui a pouquinho Estará aí É narrando A última luta da noite Valeu Monteirinho Parabéns Então é isso aí Então daqui a pouquinho A próxima luta Valeu Monteirinho Parabéns